Pessoal, vamos falar sobre a situação no Irã, que continuam os protestos lá, muito fortes, realmente impressionante como está a luta dos manifestantes contra o governo iraniano. Essas notícias foram sugeridas por Lula na Cadeia, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já tratou sobre isso alguns dias atrás. Infelizmente, eu fiz dois vídeos já sobre o Irã. O meu segundo vídeo, que eu falava sobre os protestos, o Google não gostou, o YouTube botou ele como restrito para maiores de 18 anos. Então, eu vou evitar mostrar muitas imagens de protestos aqui. Vou mostrar só algumas, mas é impressionante os protestos que estão acontecendo lá no Irã em todas as cidades. O presidente Raisi, que é o atual presidente do Irã, está prometendo acabar com os protestos, reagir energicamente. De fato, a polícia tem feito muitas prisões, tem batido em muita gente, mas isso parece que só piora a situação, só aumentam os protestos. Os protestos começaram com a morte de Masha Amini, a gente falou sobre isso. Masha é essa moça aqui, uma jovem iraniana de 22 anos, que é kurda, então ela não é muçulmano. Você sabe, o Irã é um país que tem outras religiões também, só que lá no Irã, o governo de lá obedece a lei da sharia, então é obrigatório, mesmo que você não seja muçulmano, usar o véu. E parece que ela estava usando o véu, segundo consta no boletim de ocorrência da polícia, estava usando o véu de forma errada. Olha que absurdo, ela estava usando a burka, a burka não, é o hijab, o hijab, mas estava usando de forma errada, e daí ela foi espancada pela polícia de costumes lá do Irã, acabou entrando em coma e tendo morte cerebral. Então a polícia matou uma menina porque ela estava usando o véu, usando o hijab de forma errada. Olha que absurdo isso, né? Enfim, mas é aquele tipo de coisa, não é que todo esse protesto está acontecendo por conta dessa menina, é porque já existe uma revolta muito grande da população no Irã, já há muito tempo esse interesse dos iranianos por um regime secular, por um regime que não seja ligado diretamente à religião, e isso foi só a gota d'água, foi o absurdo que acabou gerando esse problema todo, né? Os protestos enormes contra o Irã, contra esse regime autocrático, teocrático, desses ayatolás que já existe desde 79, quando houve a grande revolução lá no Irã, né? Além do governo ter essa política extremamente autoritária contra o povo, o Irã também faz aquela coisa que o Lula adora fazer aqui no Brasil, que é se alinhar com os piores países do mundo, né? Atualmente está vendendo armas para a Rússia e vários outros países, várias outras ditaduras por aí. Então isso acaba prejudicando o próprio povo, porque o país que fica isolado do comércio internacional, ele acaba empobrecendo, a população acaba ficando muito pobre, acaba sofrendo muito, né? Então é o que está acontecendo lá, o que eles falaram, que os protestos começaram principalmente em Teheran, na capital do Irã, mas neste momento elas já espalharam por várias cidades, inclusive cidades menores, né? O presidente do Irã não ajuda também, porque ele foi dar uma entrevista lá no solo americano, ele está lá na ONU, o mesmo discurso que o Bolsonaro fez aí alguns dias lá na ONU, ele estava lá na ONU para discursar também, e daí ia fazer uma entrevista com uma jornalista da CNN, mas ela não estava usando o véu, daí ele se recusou a fazer a entrevista. Só para mostrar o grau de como esse pessoal é realmente retrógrado nisso, né? Veja, eu não estou me referindo à religião muçulmana. Eu acho que você, na sua religião, você usar a vestimenta que você acha razoável, é perfeitamente lógico. O grande problema que eu vejo nisso daí é você obrigar outras pessoas a se portar conforme os preceitos da sua religião. Isso é errado. As pessoas têm o direito de usar, de ter opiniões diferentes, de encarar o mundo de formas diferentes. Você pode ser um libertário e ser muçulmano perfeitamente. Desde que você não imponha a sua crença religiosa a outras pessoas, não tem problema algum você ter essas crenças para você mesmo. Enfim, isso só mostra o problema que está ali no país, né? E lógico, quando começaram os protestos, como é padrão, esses protestos são organizados pelas redes sociais, imediatamente o governo cortou o WhatsApp e o Instagram para evitar que as pessoas usem essas ferramentas para se comunicar lá. Mas isso não resolveu o problema. Sabe qual é a principal ferramenta que eles estão usando para combinar os protestos lá no Irã? Estão usando o TikTok. Exatamente. O TikTok está sendo usado para conversar, para negociar, para confirmar local de manifestação lá no Irã. Mas eu imagino que outras redes sociais também sejam usadas. No final das contas, é aquilo que eu falo para vocês. A internet é essencialmente incensurável, por mais que os governos tentem criar obstáculos para as pessoas. Se elas quiserem conversar, elas conseguem um caminho, né? E além disso, o Musk está trabalhando para liberar a internet no Irã usando a Starlink. Eu não sei como ele faria isso, porque ele teria que fazer chegar aquelas estações base lá. Não sei nem se vai fazer isso. Ele está dizendo que está estudando isso daí, está dando uma olhada para ver se é possível, para ajudar os manifestantes nisso daí. justamente porque, como é normal nesse tipo de coisa, cortar a internet é a primeira coisa que ditaduras fazem nessa situação, né? Então, lembra que a gente falou isso há um tempo atrás, quando eu falei da Starlink? Eu falei que a beleza da Starlink é justamente por quê? Porque ela permite você contornar esses governos autoritários, esses governos ditatoriais que, por ventura, queiram fazer censura, né? Aqui no Brasil, a gente está vivendo algo desse tipo. O TSE está com essas coisas aí de cortar, de censurar, o iluministro, o Barroso, que acha que ele vai, através da pauta dele, mover a sociedade, coisa e tal. Ele deveria se candidatar, né? Se ele acha que é isso que ele está fazendo no papel dele, deveria se candidatar político. Mas, com essas brincadeiras, eles acabam gerando insegurança, acabam gerando censura. Se você tem uma plataforma de internet, que é pelo satélite, independente de conexões na Terra, você consegue contornar esse tipo de mecanismo. Daí a importância da Starlink, né? É lógico, você fica na mão do Elon Musk, ninguém está dizendo que não é isso, mas é o que eu falo para você. Você agora tem duas alternativas. Você pode falar via Starlink, ou pode falar via as conexões normais do governo, das empresas terrestres ali. E, em breve, a gente vai ter outras alternativas também, porque a Amazon está fazendo a mesma coisa, a Apple está fazendo a mesma coisa. Então, a gente vai ter inúmeras alternativas para ter acesso à internet. Vai se tornar praticamente impossível você fechar a internet, como fez o STF, proibir as pessoas de verem o site do Alain dos Santos, esse tipo de coisa. Enfim, é uma boa coisa. Isso daqui, esse aqui é o caso de lá, eu já falei da menina. Eu vou mostrar algumas imagens de protestos aqui, mas eu vou ser rápido nisso daqui, porque o YouTube, como eu disse, botou o vídeo para maiores de 18 anos por conta disso da última vez. Esse caso aqui é a cidade de Oxnavieh, que aparentemente é um local que é de maioria curda. Então, como eu falei, os curdos não são... Olha só, eu confesso para vocês que eu não sou especialista nisso, tá, gente? Eu não sei se curdo é o mesmo, é muçulmano também, mas é outro tipo de muçulmano. Eu sei que a maioria dos muçulmanos no Irã são xiítas, né? E daí essa coisa toda com o uso de véu, com a sharia, e os curdos talvez sejam apenas muçulmanos moderados. Enfim, o fato é, essa cidade é uma cidade de maioria curda, ela fica nessa região aqui, bem no norte do Irã, aqui fica Teherã, né? Essa cidade está aqui. E aparentemente as forças de segurança simplesmente saíram da cidade, os manifestantes tomaram a cidade totalmente. É uma cidade pequena, não é uma cidade grande, mas foi tomada pelos manifestantes nesse momento. Tem mais um monte de imagens aqui de protestos em Teherã, de bancos sendo queimados, de coisas sendo destruídas, uma multidão de pessoas aqui muito grande, o pessoal jogando coquetel molotov, não vou ficar mostrando isso, porque, enfim, o YouTube não deixa eu mostrar. Mas, aparentemente, é lógico que estão sendo reprimidos com muita violência pela polícia, a polícia tem, enfim, estão sendo reprimidos pela polícia com muita força. Eu não posso mostrar esse vídeo aqui, porque certamente o YouTube vai reclamar, mas eu vou descrever para vocês o que acontece. A polícia pega essa menina aqui e joga ela contra o meio-fio, batendo a cabeça dela no meio-fio, com toda a violência. Já tem várias mortes aí entre os manifestantes lá no Irã. É realmente uma coisa absurda isso. Aqui mais um enfrentamento entre os manifestantes e a polícia por lá. E aqui também um outro vídeo que eu não posso mostrar para vocês, porque o YouTube certamente não gostaria. Mas esse homem de camisa vermelha, ele, como é comum lá no Irã, aparentemente, é normal, ele discute com uma mulher que ele não conhece e dá um tapa nela no meio da rua. e vai embora, como se fosse uma coisa normal, porque lá no Irã eles têm essa visão de que os homens podem corrigir as mulheres, o comportamento das mulheres, a forma de vestimento, esse tipo de coisa, o que é um absurdo, evidentemente. Mas esses outros homens chegam aqui e não deixam ele escapar e dão uma surra nele para punir ele por ele ter dado um tapa na mulher antes. Então é bom ver que esse tipo de coisa está mudando também. Não é só também uma questão do governo, de lei estatal. É lógico, isso é o pior de tudo. É o que eu falo. Existe um problema cultural também. Existe também a questão cultural das pessoas acharem que esse tipo de coisa é válido ou não. Mas o pior é a lei. O pior é o Estado, porque o Estado tem um monopólio de violência. Sem o Estado reforçando esse estereótipo, a tendência é a cultura resolver isso muito mais facilmente. Enfim, os protestos continuam. A gente teve alguns anos atrás a primavera árabe, agora no Irã a gente pode ter a primavera persa. Quem sabe? Seria uma coisa realmente positiva para aquela região, para a população de lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.